O universo primordial, último do antigo, primeiro do novo, o centro de tudo gira em torno. Aqui a ciência pode ser mágica, aqui podemos reescrever todas as histórias. Essa é a Terra 616. O universo Marvel é retratado como existente dentro de um multiverso composto por milhares de universos separados. Mas nesse contexto existe um universo Marvel primordial, onde a maioria das histórias em quadrinhos acontecem. Essa é a Terra 616, ou Terra Prime. Então temos os filmes se passando em outra terra. Porém o multiverso entrou em colapso unindo três Homem-Aranhas distintos. Afinal de contas, quem é o Homem-Aranha original? O Peter Parker de Tobey, Andrew ou Tom? Existe um Peter Parker vindo da Terra 616 para os filmes? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Então bora lá galera, a Terra 616 é a continuidade principal. Geralmente mais comparada à realidade no universo da Marvel Comics. E é também o universo original do nosso Homem-Aranha nos quadrinhos. A Terra 616 fez a sua primeira aparição na Motion Pictures Funnies Weekly, número 1, em abril de 1939. E a Terra 616 é bastante importante para o grupo Marvel, porque ele representa a Terra Primordial. Ou seja, seu principal ambiente de histórias conectadas na mesma cronologia. E também é o universo da Marvel principal nos quadrinhos. A origem de tudo, não à toa, é chamado de Terra Prime. É aqui onde o Capitão América, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk, os Vingadores, Quarteto Fantástico, os X-Men, os Guardiões da Galáxia. Todos eles foram apresentados ao mundo antes de serem adaptados para desenhos, filmes de ação, videogames e outros derivados. Para quem acompanha ferreamente todo o universo cinematográfico, já se deparou com o número da Terra 616 sendo citado. Como em Thor, o Mundo Sombrio, Homem-Aranha, Longe de Casa e a série Loki. Easter eggs inseridos para os fãs mais dedicados verem e dizerem, ei, isso é uma referência aos quadrinhos. Os filmes do universo Marvel, como todo fã de carteirinha sabe, mudam diversas coisas. Trazendo algo original e tendo seu próprio universo numerado. E com isso tendo a liberdade para criar ou mudar conceitos estabelecidos nos quadrinhos. O universo cinematográfico Marvel não é a Terra 616, ou pelo menos é o que imaginamos. Ela é inicialmente chamada de Terra 199999. De acordo com um dos manuais oficiais do universo Marvel lançado em 2009. Quando começaram a criar essa linha temporal para os filmes. Temos então o novo Homem-Aranha sem volta para casa. Com o multiverso entrando em colapso e trazendo vilões originais das sagas de Tobey Maguire. Andrew Garfield. Ambos Peter Parker e cada um em seus mundos. Mas que não faziam parte do MCU, como é chamado, universo cinematográfico. Isso até agora, pois ambos acabam de ser canonizados no multiverso. Por conta dos seus vilões indo parar no mundo de Peter Parker de Tom Holland. Com isso surge a dúvida. Qual o verdadeiro Peter Parker? Algum deles representa o original da Terra 616 primordial? Vamos lá. Muitos nem notaram ou os que perceberam podem ter ficado confusos quando o vilão mistério no filme Longe de Casa. Menciona que a sua terra era a 616 e ela foi destruída. Mas isso era uma mentira. Ou pelo menos parecia ser e já vou explicar isso. Ele não veio da Terra 616, pois tudo o que ele disse sobre as coisas do multiverso foi inventado pelo seu roteirista da equipe. Como ele sabia, um easter egg e uma homenagem. Mas depois de assistir a série Loki, tivemos um plot twist. Sabemos que esta terra é na verdade a Terra 616. O easter egg encontra-se no rolo do filme que mostra a vida de Loki exibida por Mobius. Após o Deus Atrapassa assistir momentos da vida da sua variante, a exibição é encerrada. A câmera foca nos nomes do rolo que estão abreviados como ETH616 e ETH615. E aqui as coisas ficam confusas, pois sabemos que na Terra 616, Peter seria um adulto. Os X-Men estariam no MCU junto com o Quarteto Fantástico, entre outros heróis. O que aconteceu aqui em Loki então? Isso é um retcon? Ou Loki roubando o Tesseract e ainda não sendo apagado, preserva as memórias de um universo agora extinto chamado Terra 616? Que todo o resto do MCU ainda seria um 19999, enquanto Disney mais Loki é uma filial que leva ao universo 616? Não temos uma resposta definitiva, mas eu creio que Kang, o Conquistador ou algum outro vilão misterioso acima dele, está usando tecnologia ou magia quântica para criar uma ilusão para Loki, a fim de ganhar sua confiança e não fazê-lo se perder. Mas não importa o que aconteça, o Deus da Trapassa encontra uma maneira de criar o caos e assim o advento de outro multiverso. Então eu creio que a TVA está legitimamente equivocada sobre o Loki vindo até a meio meia. Eles acham que ele matou o Coulson, mas Nick Fury usou o programa Tai Chi alguns meses depois para curar as feridas do agente, mudar suas memórias e trazê-lo de volta à vida. Temos na TVA um cara achando que o Loki poderia ser um robô. A TVA trabalhou duro para dar ao Loki a sensação de que eles são onipotentes, ou pelo menos insanamente poderosos e experientes, mas tudo não passava de um truque. Alternativamente, vemos Loki da Terra-19999 cair no vazio da Bifrost em Thor 1. Então vemos Loki surgir do nada em Vigadores. Talvez o Loki da Terra-616 tenha pulado entre esses dois momentos, já que o clipe da sua vida não mostra nenhuma cena de outro Loki. Mas ok, então quem dos três Homem-Aranhas é original? Vamos lá, a dimensão do Homem-Aranha de Tobey Maguire foi nomeada inicialmente como 96283. A dimensão do Aranha de Andrew Garford é a Terra-120703. E a dimensão Aranha de Tom Holland é a Terra-19999. O trailer de Morbius é uma confirmação do Aranha-verso, porque tem diversos segredos escondidos nele. Temos a instituição Horizon, que vem diretamente dos quadrinhos do Homem-Aranha. A Oscorp, com o logo do Universo de Andrew. O jornal do Clarim Diário, a logo é do Universo de Tobey. Mas as notícias no topo falam do Hini, da Gata Negra, que são do Universo de Andrew. Temos menção aos eventos de Venom, um pôster com foto do Homem-Aranha de Tobey, entre outros. De todos os três, existe um com diversas referências à Terra-616. Inclusive, o seu nome já apareceu em uma das HQs, e ele é o próprio Tobey Maguire. Na animação do Aranha-verso, temos uma cena em que o cientista do Kingpin colapsa as múltiplas dimensões dos aranhas. E o monitor exibe cada um dos Homem-Aranhas com seus respectivos números das suas terras nativas. E o segundo Homem-Aranha, Peter Benjamin Parker, ostenta o rótulo Terra-616. A classificação oficial do Homem-Aranha original, que no filme seria Tobey Maguire. O que é estranhamente adequado, visto que os fãs da trilogia original de Sam Raimi, alcançaram a idade em que provavelmente estão muito próximos do indiferente, fora de forma e divorciado, Homem-Aranha de Peter B. Parker. O que reforça que é ele, Peter Benjamin Parker, é confirmado com a versão cinematográfica do Homem-Aranha de Maguire como uma referência secundária aos problemas da vida real enfrentadas pelo autor. Enquanto Peter Parker reconta sua lista de infortunios terríveis na animação que causaram seu declínio na vida, ele menciona que quebrou a sua coluna. Esta é uma referência direta à grande lesão nas costas de Tobey Maguire que o fez reconsiderar seriamente o retorno ao papel de Homem-Aranha 2. E olha que legal, estranhamente, Jake Gyllenhaal foi apontado na época para assumir o papel se Maguire desistisse de atuar. E agora ele voltou para a franquia de Homem-Aranha como super vilão mistério e ainda citando a Terra-616. Claro, a cereja do bolo de tudo isso é a menção direta do nome de Tobey dentro de uma HQ da Terra-616. Deadpool menciona Tobey Maguire e o filme do Homem-Aranha e essas menções devem ser consideradas atuais para escala de tempo porque essas menções acontecem diretamente na Terra-66. O Homem-Aranha de Tobey foi mencionado por Deadpool em Cable e Deadpool número 24. Uma das coisas mais legais que tornaram o Homem-Aranha o herói favorito dos quadrinhos era a sua proximidade com a realidade, o leitor. Ele era um herói, mas tinha suas contas para pagar, seus problemas financeiros, profissionais e pessoais humanizavam ao nível que nenhum outro herói chegou perto. E Tobey, hoje mais velho, seria a representação daquele Homem-Aranha tão querido dos quadrinhos para o MCU, segundo essas citações pelo menos. Mas claro que o multiverso está se contorcendo agora e muita coisa pode acontecer visto as dicas deixadas por Loki. E é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Vocês acham que Tobey é realmente o Homem-Aranha da Terra primordial e pode vir a ser canonizado? Ou a Terra de Tom agora vai ser transformada na Terra-616 com a vinda de todos os grandes heróis? Quarteto X-Men seria bem interessante, hein? Eu gosto bastante do Tobey e tem essas referências diretas à HQ. O único Homem-Aranha dos filmes que já veio a aparecer dentro de um HQ da Terra-616. Enfim, espero que vocês tenham curtido, gostado, compartilhe com seus amigos. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto